Olá amorzinhos! Mais um videozinho aqui no canal onde temos o que? A presença de um dog Que hoje eu realmente não tô conseguindo fazer o Moniz ficar quieto, cara Tem só 6 anos e ele tá ficando todo blanco, tão fofo, lindo Como vocês sabem eu tô participando do desafio Melius, tem até uma playlist aqui no canal só dele Com os videozinhos eu vou deixar aqui no card pra vocês Hoje nós teremos uma receitinha aqui no canal, muito fácil, muito tranquilo, muito rápida Porque esse segundo desafio Melius pedia pra gente fazer um vídeo com um tutorial ensinando alguma coisa E o que eu posso ensinar melhor pra vocês do que as receitinhas fáceis que eu gosto de fazer Esses dias eu tava no Instagram e eu mostrei como é que eu faço meu ovo com gui Que eu já mostro sempre pra vocês E várias pessoas responderam por direct falando Ah, eu gosto tanto quando você mostra coisa simples e tal Então a receitinha de hoje é uma receitinha bem simples de chips de batata doce Pra você fazer em assim 15 minutos estourando E pra você fazer esses chips de batata doce você só vai precisar de batata doce e alguns temperinhos Usei mais ou menos metade de uma batata doce grande Então basicamente o que a gente precisa fazer aqui é lavar bem a batata doce Cortar uma das pontinhas e então começar a ralar a batata doce num ralador que deixa ela bem fininha É importante que ela fique em rodelinhas bem finas Porque isso vai fazer ela assar mais rápido, vai ficar muito mais gostosinho assim do que se você deixar em rodelas grossas Agora já com a sua batata doce ralada a gente vai pegar uma tigela e vai temperar essa batata doce Pro tempero eu usei um azeite bom que eu tenho aqui em casa e que eu gosto bastante de cozinhar com ele E eu também usei páprica picante, gengibre em pó e sal E um pouquinho de orégano também que faz total diferença principalmente no cheirinho Quando tá no forno sabe, nossa fica muito bom Orégano tem aquela vibezinha de pizza sabe, então acho que deixa tudo mais gostoso Nós vamos precisar do forno pra fazer essa receitinha Se você tiver uma air fryer ou essas fritadeiras sem óleo você pode usar também Mas aqui eu usei o meu forno Então você vai deixar ele pré-aquecido a 180 graus E antes de você colocar a batata doce pra assar é importante que você seque a batata doce Essa é uma dica que eu tô dando aqui pra você porque eu já fiz essa receita sem secar Ficou tempão no forno e não ficou crocante Não ficou sabe com essa vibe de chips, daqueles chips que você compra que ela fica bem crocantezinha Hum, com esse barulhinho, é importante esse barulhinho, fica muito mais gostosa com esse barulhinho E basicamente o que você vai fazer pra isso acontecer é você forrar um prato com um pouquinho de papel toalha sabe E aí você coloca as rodelinhas de batata doce já temperadas, não tem problema e seca um pouquinho Sai um pouquinho do tempero, mas vai continuar um pouquinho do tempero, não tem problema E outra opção é você não temperar desse jeito com azeite Você seca a batata doce, coloca na forma que você vai ter untado com azeite E ali na forma você coloca um pouquinho de sal, de orégano, de gengibre em pó se você quiser Também é outra opção, eu faço desses dois jeitos Mas realmente desse primeiro jeito com esse tempero assim fica muito mais gostoso É importante que você distribua bem as rodelinhas pela sua forma, se for uma forma grande é melhor E agora basta você deixar 10 minutos a 220 graus no seu forno Mas isso varia muito, então é importante você ficar de olho Porque cada forno é um forno, eu não entendo esse negócio Mas aqui de vez em quando fica mais tempo, fica menos tempo Na minha avó é muito mais tempo Eu gosto bastante quando fica nesse ponto Ela tá moreninha, mas ela não tá queimada, tá vendo? Eu não gosto de nada branco, gosto de tudo assim, torradinho E agora é só você esperar um pouquinho Daqui a pouco ficar pronto e você vai tá curtindo essa batatinha doce como eu tô curtindo E enquanto a gente espera ficar pronta aí os seus tipos de batata doce Eu vou te explicar mais ou menos o que é o Mélios O Mélios é um ótimo negócio Funciona assim Normalmente a gente já compra online, por exemplo, agora tá chegando o Black Friday E aí a gente compra muito online E usando o Mélios, quando você for comprar, por exemplo, na americanos.com Ou em alguma dessas grandes varejistas Você vai receber parte do seu dinheiro de volta Você não paga mais pra usar Então basicamente você baixa a extensão ali no navegador Quando você entrar numa loja que é parceira do Mélios, ele te avisa Aí você ativa lá o negocinho Que é tipo uma bobeira E depois que você finalizar a sua compra, o Mélios vai ser avisado E aí passa um período assim, só pra confirmar a compra mesmo E você vai receber parte do valor da sua compra de volta em dinheiro na sua conta corrente Então assim, vale muito a pena Eu já resgatei muito dinheiro Black Friday tá chegando e normalmente é quando a gente compra umas coisas maiores Tipo TV, celular, na Liqui, sabe? Na Liqui não, né? Nesses mega descontos Você tem que ficar inclusive de olho pra ver se é desconto mesmo, né? Então não perde essa oportunidade Eu vou deixar o link do Mélios aqui na descrição do vídeo Eu uso, ó A mó tempão e realmente vale muito a pena E outra coisa Antes de você comprar esse celular aí Eu vou postar esse vídeo aqui Ele também vai estar disponível na minha página Lá no Desafio Mélios E toda vez que você vota na gente Você tá concorrendo a um iPhone Então assim, o bom desse desafio Dessa edição do desafio é isso Não só nós ganhamos a categoria mais votada de cada desafio Ganham um prêmio, por exemplo Desse desafio é uma Canon G7X Do outro foi um iPhone também Vocês que votam e ajudam a gente também concorrem a prêmios Isso é muito legal A sua Black Friday pode ser muito melhor com eles Além dos descontos, você recebe em dinheiro Parte do valor das suas compras Em mais de 1.600 lojas online É só entrar, ativar, comprar e ganhar E o melhor de tudo é que é de graça Cadastre-se agora e aproveite Depois do forno, meu amor É só alegria E a melhor parte é Esses tipos de batata doce É super fácil de fazer Você não gasta muito dinheiro Não tem coisas complicadas Temperos complicados Como eu falei pra vocês Se vocês quiserem É só tipo colocar Ali na... Sei lá o nome disso Qual é o nome disso? Forno, eu acho Ai, eu sou ótima com receitas Entendo muito de cozinha, inclusive Você pode só simplesmente Colocar suas rodelinhas ali na forno Coloca sal, orégano Põe no forno 10 minutos Pronto, tem um lanche aí Maneiro de boas Parte boa dessa receitinha Você pode levar pra onde você quiser Basta você pegar um recipiente Uma vaselinha Colocar papel toalha Pra absorver a umidade Colocar ali os seus chips E levar pra onde você quiser Mas a parte do papel toalha É assim, crucial Pra que ele fique crocante Por mais tempo Então é um lanchinho Que você pode comer em casa Na hora e depois É maravilhoso Não tem desculpa Pra você ficar comendo Umas coisas aí que é duvidosas Aposta nessa Que você vai gostar Inclusive Acabando Acabando Espero que vocês tenham gostado Dessa receita Que é realmente muito gostosa Indico muito pra vocês Eu vou deixar os ingredientes O modo de preparo Tudo direitinho Aqui na descrição No primeiro comentário Ou em ambos Você fazendo Não esquece De me marcar lá no Instagram Meu único direct Me mostra o que você tá fazendo Porque vale a pena Se você gostou desse vídeo Vote em Milano desafio médio Normalmente eu coloco os vídeos Bem em cima Assim Da hora De finalizar a votação Mas enfim Cada voto conta E eu vou deixar aqui na descrição O link pra você votar em mim E concorrer a um iPhone Então é isso amorzinho De muitos beijos Até o próximo vídeo Se você gostou dessa receita Eu vou deixar aqui a playlist de receitas do canal Só receita simples Maravilhosa Gostosa E vou pensar Em outras coisinhas simples Pra colocar aqui pra gente Tá bom? Tchau, tchau Tchau Tchau